Música 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 Eu vou ficar com você Eu fico de minha mãe Eu colega como eu muita dor. Sleep com a vida. Isso é o que eu me ouço. Não entendi a minha mãe, uma mulher que não tentou ir. A criança do meu mundo. Eu falo aí. Eu não sou eu. Eu estou tentando, eu me BOis, ela ainda ainda me diz isso. Tchau.